Música Meu nome é Brenda Padilha, tenho 21 anos e sou karateka. Comecei o karate aos 12 anos e eu quero isso para a minha vida, foi o que eu escolhi. Hoje eu sou atleta profissional de karate e eu tenho muito orgulho da escolha que eu fiz e não voltaria atrás de jeito nenhum. Eu quero conquistar minha vaga para as Olimpíadas de Tóquio porque eu acho que a partir dessa vaga, dessa minha participação em Tóquio, se Deus quiser eu também consigo uma medalha lá. Eu vou poder representar não só a minha modalidade, mas representar aquelas pessoas que não têm oportunidade dentro do esporte e que vai acabar abrindo muitas portas para todas as crianças e todas as pessoas que se incentivam pelo esporte. Música Representar a cidade de Santos vai ser muito importante, não só para mim, mas para ganhar a visibilidade do meu esporte dentro da cidade. Sou Brenda Padilha e sou Santos em Tóquio. Música Música Música